Adiguinho, eu amei muito te conhecer, foi muito legal, mas eu acho que a gente não vai dar certo juntos. Ah, mas por quê? Eu te falei que eu sou traumatizada com o meu ex-namorado, ele vivia me trocando pelo futebol e você tem a maior pinta de boleiro e eu não quero passar por isso tudo de novo. Eu nem gosto de futebol. Claro que gosta, você deve ser um daqueles caras que são loucos pelo Santos. Eu não gosto nadinha do Santos. Nem do Neymar? Claro que não, na verdade eu acho ele ridículo. É sério, na verdade eu acho ele ridículo. Descubra. Obrigado.